Oi gente, tudo bom com vocês? E nesse vídeo de hoje a gente vai falar de mais um cabelo divo Nesse cabelo de hoje Nesse vídeo de hoje eu vou falar de mais uma diva E que vocês indicaram, vocês pediram bastante Ela já estava na minha lista há um tempinho Então eu decidi trazer agora para o canal Que é da musa Camila Queiroz A Camila é modelo, atriz E ela ficou muito conhecida depois de participar da novela Verdades Secretas em 2015 E hoje a gente vai descobrir alguns truquezinhos Que ela faz nesse cabelo maravilhoso dela Se vocês gostam desse quadro aqui do canal Já deixa seu likezinho para eu saber Se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma dica Para me deixar feliz Eu dou muitas dicas sobre cabelo aqui Dicas para você cuidar do seu cabelo em casa Enfim gente, muitas dicas sobre cabelo Então como eu disse para vocês A Camila ela foi um cabelo aqui que vocês pediram bastante Quando ela estreou lá em 2015 em Verdades Secretas O cabelo dela foi algo que chamou muito a atenção Porque era um cabelo longo, bem longo Com volume, um cabelo brilhante Um cabelo muito bem cuidado E não gente, nessa época não era Mega Hero Muita gente acha que era Mega Hero, mas não A Camila conta que nessa época Ela sempre gostou do cabelo longo Então ela sempre manteve esse cabelo longo Cortando ali só de vez em quando mesmo o cabelo E ela falava que ela mantinha o cabelo Desde os 13 anos longo Que ela amava ter cabelo longo Mais pra frente, ali em 2017 Ela acaba cortando o cabelo Cortou assim bastante o cabelo E em 2019 ela acaba cortando ainda mais Que é pra interpretar ali mais uma personagem Nesse caso ela cortou ainda mais pra interpretar a Vanessa Da novela Verão 90 Atualmente ela não tá com o cabelo mais tão curto Também não mais tão longo Tá mais ou menos aqui na altura dos 6 E uma coisa gente, é indiscutível né O cabelo dela sempre esteve impecável Seja ele longo, seja ele curto Natural ou levemente iluminado Sempre esteve muito bonito É verdade A Camila ela já falou gente Que sempre gostou de cuidar do cabelo dela em casa É claro As atrizes elas sim, elas frequentam um salão Pra poder cuidar dos cabelos Mas o cabelo da Camila gente Tem pouquíssima química Hoje eu acredito que tá sem química Quando ela começou lá com a Angel de Verdades Secretas Ela falou que ela não tinha química no cabelo Até vou falar um pouquinho da cor do cabelo Caso você queira ter uma cor ali mais próxima Essa cor Vou falar pra vocês tá Mas no caso dela Ela falou que era natural Ela não usava química nessa época Depois mais pra frente Ela deu uma leve iluminada no cabelo Mas nessa época segundo ela Ela não fazia química Então ela falou que ela sempre gostou De cuidar do cabelo dela em casa Eu acredito gente Porque quem não tem tanta química no cabelo Tem muita mais facilidade Pra poder cuidar do cabelo em casa Não precisa de muito esforço Não precisa assim usar muitos produtos Que o cabelo já fica bom Então eu sinceramente não acredito Que ela precisa fazer assim muito esforço Pra ter o cabelo lindo que ela tem Uma coisa que ela já falou que ela ama É usar ampolas no lugar do condicionador E também máscaras no lugar do condicionador Porque ela fala que é mais potente Ela vê mais resultado Então ela sempre prefere Às vezes ali trocar o condicionador Por uma ampola de hidratação Ou então por uma máscara A gente sabe que a Camila Ela é garota propaganda Embaixadora da Pantene Até assim, há poucos dias atrás Ela postou ali um vídeo Fazendo uma publi Uma campanha ali pra Pantene Falando das máscaras da Pantene Metendo a mão no pote Passando no cabelo Uma coisa que eu não vejo problema nenhum Gente, colocar a mão no pote Pra mim não tem problema nenhum Desde que a mão esteja seca Pra mim não vejo problema nenhum Colocar a mão no pote de creme E uma coisa que é muito interessante Gente, é que a Camila Ela já declarou muito antes mesmo De ser garota propaganda da Pantene É que ela já usava Pantene Como eu falei pra vocês O cabelo dela Não é aquele cabelo Que precisa de grandes cuidados Então eu até acredito sim Que ela use Pantene Mas não só use Pantene Ela deve usar outros produtos também Mas enfim A Pantene Ela é uma marca muito boa Dessas marcas de mercado Ela é uma marca muito boa Tão boa quanto a Euseve Na minha opinião Euseve pra mim é muito boa Na minha opinião Não é uma marca ruim Ela por ser garota propaganda da Pantene Ela não divulga outros produtos ali Que ela usa no cabelo Né Essas marcas geralmente Tem um contrato Com as garotas propagandas deles Com as embaixadoras De que elas não podem mostrar Outros produtos que ela usa Enfim, elas podem usar Mas não podem mostrar Tá? Isso pra qualquer marca Se você vê uma pessoa Que é embaixadora da marca Por exemplo Quando a Grazi Massafera Era embaixadora da L'Oreal Ela não podia divulgar Nenhum outro produto Que não fosse L'Oreal Ela podia até usar Mas não podia divulgar Gisele Bint Também que foi por muito tempo Garota propaganda da Pantene Ela também não podia Ali falar de outras marcas Era só Ela só podia falar da Pantene Mesmo que ela usasse outras marcas Como eu falei O cabelo dela não tem muitos danos E uma coisa que ajuda muito ela É que ela sempre preservou o cabelo dela O mais natural possível Fazendo poucas químicas Ou não fazendo nenhuma química A gente teve ali Como eu falei pra vocês Uma época que ela iluminou o cabelo Porém, gente De forma muito leve Pouquíssimas mechas Uma transformação bem discreta Mas ela nunca lhe fez Uma mudança muito radical Tem atrizes que tem que escurecer o cabelo Depois elas clareiam de novo Escurecem, clareiam Fazendo uma mudança assim Bem radical Tem hora que o cabelo não aguenta, né? Então sim, por sorte A Camila até hoje Ainda não fez uma mudança Muito radical O que ajuda muito, né? Ela fica longe ali de química Uma coisa que ela faz Um truquezinho que ela faz E que sim, pode parecer bobo, né gente? Mas faz bastante diferença Ela tem o cabelo naturalmente Liso e fino Só que com bastante cabelo Ela tem bastante cabelo E ela falou que um truque Pra não estragar tanto o cabelo É ela secar de trás pra frente Ou de cabeça pra baixo Eu dei uma dica parecida com essa Quando eu falei do cabelo da Kate, né? Lá da princesa Ela penteia o cabelo assim De trás pra frente A Camila, ela gosta de secar o cabelo dela Assim, de cabeça pra baixo Pra poder preservar esse cabelo aqui da frente, né? Geralmente, o nosso cabelo aqui no fundo Ele é mais saudável Que esse cabelo aqui de cima, né? Porque o cabelo de cima Ele tá ali exposto a mais agressões Então, secar de cabeça pra baixo ajuda Gente, eu no caso que tem labirintite Aí fica difícil Ela não tem o cabelo muito oleoso Então ela lava a cada dois dias E ela disse assim Que secador, chapinha, babyliss Ela deixa mais ali pra trabalho mesmo, tá? Então ela evita essas fontes de calor Deixando ali mais só pro trabalho Ela faz também cronograma capilar Gente, cronograma capilar é vida, né? Cronograma capilar já é bom pra cabelo danificado Tipo igual o meu, assim Já sinto o efeito no cabelo que é danificado Imagina só no cabelo que tem pouquíssimos danos como o dela Dá muito efeito Não, gente, a cachorrada tá latindo Mas vamos lá, vamos lá Um cabelo como o da Camila Que eu me falei pra vocês Que tem pouquíssimos danos Não vou falar que não tem dano nenhum, né? Porque todo cabelo tem ali algum nível de dano Então, gente, pra um cabelo como o dela Que tem danos mínimos Um cronograma, por exemplo O cronograma oficial Ele já dá muito certo Eu sempre falo pra vocês sobre o cronograma Que pra um cabelo que tem descoloração Luzes, tintura Uma química um pouquinho ali mais agressiva O cronograma oficial não serve pro nosso tipo de cabelo Nosso cabelo ele tem danos que precisam mais de reconstrução No cronograma oficial ele tem uma reconstrução só por mês Pro cabelo da Camila, gente Beleza, dá super certo Claro, se ela voltasse ali a fazer mechas Precisaria de um pouco mais de reconstrução Pelo menos umas duas ali por mês Mas hoje, assim, que ela tem o cabelo ali mais natural O cronograma oficial já daria super certo pro cabelo dela Então, assim, ela não revelou exatamente quantas reconstrução, nutrição Hidratação ela faz por mês Mas ela, assim, gente Ela faz cronograma também pra manter o cabelo mais saudável, mais bonito Ah, Vivi, mas um cabelo bonito como o dela Já que já é saudável Precisa fazer cronograma? Eu acho legal, gente Pra manter Como eu falei, não precisa ser aquele cronograma pra um cabelo danificado O cronograma oficial já é mais que o suficiente Então, ela trata os poucos danos que ela tem E evita também novos danos Uma coisa que ela faz Só que essa dica não dá pra todos os tipos de cabelo Ela fala que ela evita ficar penteando o cabelo Pra evitar quebra Como eu falei, né Não são todos os cabelos que a gente consegue ali Ficar evitando pentear Porque tem cabelo que embaraça bastante O cabelo que não embaraça muito A gente já consegue, né Evitar ficar penteando pra poder não quebrar Sobre a cor do cabelo dela, gente Ela tem um cabelo ali naturalmente Entre o castanho claro e o louro escuro Se você quer mais ou menos se inspirar na cor do cabelo dela Uma coisa que fica muito bacana É fazer mechas em todo o cabelo Mechas finíssimas E depois tonalizá-las com o louro escuro Ou tons de marrom Tá? Vai chegar uma cor bem próxima Dessa dela aqui E que fica muito bonito, né gente? Eu sou uma pessoa que não assiste novela Eu não assisti Verdades Secretas Enfim, gente Já faz mais de 10 anos que eu não assisto nenhuma dessas novelas Gosto de vez em quando de assistir uma novela antiga Acho que desde 2007 pra cá Eu não assisto mais nenhuma novela atual Então quando eu descobri a Camila Eu descobri ela em Instagrams Assim que compartilhavam a foto dela E eu mandei uma vez pra minhas amigas Essa foto aqui Que foi uma das primeiras fotos dela que eu vi E eu falei Gente, olha a cor desse cabelo maravilhoso Eu tava com a raiz grande Então assim, eu tava na minha crise de raiz grande Que eu falo Que é aquela hora que dá vontade Da gente escurecer o cabelo, né? Quem faz luzes sabe De vez em quando parece essa vontade Principalmente quem faz luzes há tanto tempo como eu, né? 2022, agora vai fazer 19 anos que eu clarei meu cabelo Foi há 84 anos Então tinha aquela crisezinha Então quando eu vi essa foto, gente Eu me apaixonei pelo cabelo dela Pela cor, por tudo, né? Ela é maravilhosa, o cabelo dela é maravilhoso E eu descobri o cabelo dela sim Então se dá pra ter uma cor ali próxima Dá Mechas finíssimas Em tonalizadas ali em louro escuro Ou tons de marrom E aí, gente? Gostaram da nossa diva de hoje? Sim Deixa seu likezinho se gostaram Deixa sugestões aqui também Tá? De quem que vocês querem ver aqui Muitas sugestões que vocês deixam aqui Eu vou lá, pesquiso Mas tem pessoas, gente Que não entregam nenhuma dica Nem um truque Aí fica difícil a gente trazer aqui Algumas dicas delas, tá? Então quem entrega os truques Os cuidados pro cabelo A gente traz aqui com certeza Tá? Então também se inscreve aqui no canal Pra acompanhar todas as novidades Me deixar feliz Me acompanhe lá no Insta É Vivi Rodrigues Oficial Da dica de cabelo por lá também Mega beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!